Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje então a gente vai falar um pouco de Truck Driver, que saiu uma nova versão. Desde quando eu comecei a jogar o game, já saiu 1.13, 1.15, 1.17 e agora saiu a 1.19. Então assim, todo mundo que adquiriu o game, que está jogando já faz um tempo, já está ficando farto do que o game se tornou. Uma coisa repetitiva, um pouco cansativa de se jogar, porque você já fez todas, no meu caso já fez todas as missões. As que sobraram, as missões que sobraram não rendem dinheiro, você anda muito, praticamente tipo assim, a gente já decorou o mapa, o mapa é muito pequeno. E a viagem mais longa leva 10 minutos, um exemplo, 10, 12 minutos, não sei, depende do caminhão, leva menos ainda. E você ganha uma micharia, pouca coisa, pouco XP. Então o jogo se tornou uma coisa muito fraca nessa parte. Graças a Deus para mim não deu mais aquele erro, que aparecia a tela azul, CE, não sei o que, e o jogo saia fora. Isso aí acabou para mim, não sei como é que está para outros aí, para outros consoles ou para outros jogadores. Então para mim isso aí acabou. Mas uma coisa que, na verdade, eu queria realmente, eu acho que todos queriam, que a Soedes, que a Troctronics, que criou o jogo, focasse no que realmente a galera quer. O jogador quer, o que ele quer, ele quer novidade, né? Aí saiu hoje 4 pontos, 4 pontos de atualização. E um só que foi novo, no caso dos outros já existia, só foi uma versão mais atualizada, né? E já já nós vamos falar. Então eu vou ler aqui para vocês o que é que mudou. Eu estou aqui no IZ, né pessoal, peguei uma carga aqui para entregar para ele. Mas a verdade é que, antes da gente sair para a nossa viagem aí, né? Agora eu estou com o nosso jaltzão aqui, ó, verdão. Eu vou falar um pouco sobre esses novos pontos que saíram aí da atualização, né? Então o que que saiu, pessoal? Todos os pedestres passeando em alguns lugares. Tipo, tinha lugares que não tinham pedestres. Cara, enfim, isso aí para mim, coisa sem necessidade, sem necessidade mesmo, tá? Pedestre, beleza, dá um efeito legal ali dentro da cidade. Mas é uma coisa que, para mim, para mim, não sei para vocês aí, né? Não faz diferença, tá? Se ele está parado, se ele está atravessando a rua, então, beleza. Porque a maioria da... Jogo de caminhão, né? Tu vai estar na estrada, cara, tu não vai estar na cidade, né? Então, não tem pedestre na beira da BR, não sei o que. Se esse jogo fosse o único que tivesse um perdido, um andarilha, alguma coisa assim, né? Daí, mais um ponto fixo, né? Foi fixado mais uma atualização também. Que todos os pedestres agora se movem sem parar. Cara, o que eu quero por isso, mano? Não sei se vocês estão me entendendo. O real que o pessoal está pegando, eu acho que o que realmente a gente quer. Modo multiplayer, aqueles caminhão trucados que está tudo bugado, cara. Missões novas, valores novos, um mapa novo. Eu acho que eles estão abrindo mão disso. Que eu já tive resposta da Suedesco, né? Que fazer isso custa dinheiro. Cara, mas nós estamos botando dinheiro. Milhares, milhares compraram esse jogo. Não interessa, eu peguei na promoção R$70,69, uma coisa assim. Mas tem gente pegando a R$100, R$100 e pouco. Não vale o preço, cara. Então, pessoal, que jeito que... Olha a lorota, cara. Olha a desculpa, não tem dinheiro. Ah, pare, moço. O que é isso? Hoje em dia aí, uma empresa dessa falar que não tem dinheiro. Ele pode fechar as portas, então. Pode ir embora. Não, abandona. E daí ficam atualizando essas coisinhas bobo. Cara, você nem repara em pedestre, mano. Você nem repara em pedestre quando você entra na cidade, né? Pelo menos eu não, né? Enfim. Aí mais uma atualização. Todos os veículos agora desaparecem quando batem. Em vez de desaparecer repentinamente. Cara, bateu? Foda-se. Fica ali se o cara quiser ir pra beira da estrada. Eu não sei agora. Quem sabe durante uma viagem a gente faz o teste. Quando você bate no veículo, ele fica ali. Liga o alerta e fica ali. Parado, né? Daí depois ele desaparece. Então agora, isso pelo que eu vi, que todos os veículos agora que desaparecem quando batem. Em vez de desaparecer repentinamente. Agora eu não sei se tipo, pá, bateu e ele sumiu. Também não sei se senti dessa atualização não. Mas enfim, tô trazendo aqui pra vocês, né? E aí saiu um ponto novo. Aí eu vi lá um ponto novo de atualização. Que foi o seguinte. Uma nova missão de estacionamento de sentido único. Cara. Eu acho que... Pelo que eu entendi foi o seguinte. Essa missão aí. Você só vai, né? Tem missões que vai e vem. No caso, sentido único só vai, né? Não precisa voltar pra bugar um reboque ou trazer um reboque de volta, né? Enfim, eu acho que é isso, tá? Mas eu vou resumir pra vocês. Atualização de bosta, mano. Atualização outra, atualização de merda. Os caras não focam no que a gente quer. Não é nem o que a gente quer, né? É a necessidade, mano. A necessidade. Tá? Porque nós temos aí três modelos de caminhão que não funcionam. Que gastei dinheiro à toa. E já falei nos outros vídeos aí pra galera que joga. Não compra aquelas bosta lá. Porque o cara... Porque você tem metas pra bater em técnicas, né? Tantos quilômetros rodado com caminhão Venturi, com caminhão de tour, com caminhão não sei o quê. Como é que você vai rodar se o trem não presta? Né? Enfim. Tá aí a atualização, tá? Mais um... Como é que a gente pode dizer? A tristeza em saber que a produtora não tá... Não tá atendendo os clientes, né? Não tá fazendo o que realmente importa. E a verdade... Se alguém ficar aí magoado comigo, é porque a verdade dói. Tá chegando aí o on the road, né? Já falei nos vídeos passados aí pra galera. Aguarda. Tá? Não tô fazendo merchandagem aqui pra ninguém. Não tô ganhando pra fazer propaganda pra ninguém, tá? E vocês sabem disso, né? Daí o que que acontece? Aí o povo às vezes fala... Ah, mas você tá fazendo propaganda aí de graça. Não tô fazendo propaganda, cara. Tô só comentando. É a minha opinião. Minha opinião é de graça. E quem quiser... Né? Como o digitado de sua opinião fosse boa, seria cobrado, né? Então, a minha opinião é... Cara, se a empresa não... Se a empresa não focar em... Como é que a gente pode falar? Em realmente no que precisa pros jogadores, né? Pros clientes, vai ficar pra trás. Porque cada vez vai sair... Já tá vindo aí o on the road, né? Ele já tem uma plataforma PC já faz um tempo. Na Steam já tem... É... Eu não joguei, né? Mas ele é bem estilo Euro Truck. Já mostrei algumas imagens em outros vídeos aí, tá? É... Então, assim... Aí você recebe um jogo melhor... Cara, esse aqui vai ficando. Se a empresa não acompanhar... Porque o on the road tem modo multiplayer... Você cria transportadora... Você vende caminhão... Tem opção bitrem... Né? Tem estrada de chão... Cara, tem uma inúmeras infinidades. Aí são caminhões... Volvo, Scania... São marcas que a gente conhece... Coisa, né? Tem um som de caminhão... Você liga a rádio... Você mexe... A performance quase inteira do caminhão... É bem como se fosse um Euro Truck. Igual um colega aí falou, né? Quem sabe futuramente... Chegando agora o on the road, né? Que o mais famoso de todos é o Euro Truck, né? Mas nós temos inúmeros jogos de caminhão... American Trucker... Vários. Então a gente tem que torcer para que esses migrem para a plataforma PS4 também, né? Porque eu acho que tem muitos, não só no Brasil, mas como eu, que eu não tenho computador, né? Não é que a gente não tenha, assim, uma condição de comprar. Hoje em dia a coisa mais fácil é comprar alguma coisa. É que tem o PS4, eu não tenho necessidade de ter o PC. Tenho vontade, quem sabe um dia. Mas então, na minha situação, cara, seria muito legal ter mais jogos desse tipo. Então, como o Truck Driver foi o primeiro, cara, ele tinha que manter um padrão ali para os clientes. Aí chega um jogo novo, que é totalmente mil vezes melhor. Cara, a gente vai acabar... É nosso deixar esse aí que não presta, que é repetitivo, enjoativo, para trás. Você vai querer sempre um algo novo, né? Então, estou desanimado, estou decepcionado com essas atualizações, tá? Não era o que eu esperava, tá? E é isso aí, pessoal. Vou continuar jogando, né? Porque eu paguei, ainda jogo, ainda tenho missões para fazer, tem metas para bater. Eu quero ver se eu consigo todas, né? Devagarinho eu chego lá. E é isso aí, pessoal, tá? Hoje foi só para nós discutir um pouco aí. Desculpa se eu magoei alguém aí com as verdades, mas é a minha opinião, tá? Então, desejar-me muito obrigado. Deixa aquele likezão aí para me ajudar aí. E até o próximo vídeo. Fui!